Chegou a hora do Quiz Junino. Ave Maria. Esse momento, Juraci, é onde eu vou apresentar duas comidas típicas do período Junino. Eu queria saber, tenho uma curiosidade, se você já comeu, se você sabe o que é, claro, e se já comeu, certo? Você já comeu buraco quente? Não. Nunca caiu no buraco quente? Lá ele. Não, é uma comida Junina. Não, nunca ouvi falar. De jeito nenhum. Nessa época de São João, sempre tem. E olha que eu sou do tempo de vovó, viu? Nunca ouviu falar. Desde aquela época, nunca ouviu falar. Tem interesse em conhecer o buraco quente? Quer saber o que tem nesse buraco? A comida, menino. O que você acha que o buraco quente é feito? Não sei. Mas, na imaginação, tipo de comida, o que você acha que é feito o prato e o buraco quente? Não faço nem ideia. Será que os meninos da banda sabem? Alguém já comeu aqui o buraco quente, menino? Quem sabe? Você sabe o que é buraco quente? O que é buraco quente? Um prato junino, você sabe? Não, não, não sei não. Nem do que é feito? Não, não. Já caiu no buraco quente? Isso é novidade. Acho que já. Intubação, né? Posso falar do que é feito o buraco quente? Pode. Pão francês recheado com uma carne moída, bem temperadinha, e a dica para os vegetarianos é trocar carne pelo chimê. Chimê. É isso? Não é para a gente, não. Nunca ouviu falar, não. Nem eu. Essa culinária junina é de que país? Sei não, a produção que botou aqui. É de que país, professor? Nem ele sabe, ele pegou no Google. Outro prato. Você já comeu um bolo mané pelado? Lá ele, nunca ouviu falar. Ou você também não é nada de São João, não é? Não. Algum dos vinhos já comeu aqui o bolo mané pelado? Não é daqui, não? Eu acho que... Na próxima tem que vir assim, dizendo a do que é, né? É o quê, Alisson? É o quê? Eu lembrei de uma música aqui, aí eu cantei para a Juratícia. Ele vai cantar aí. Tem a ver com o mané pelado, é? Hein? Tem a ver? Não. Papai lá vem pedido. Você tem curiosidade de saber do que é feito o bolo mané pelado? Lá ele. Você comeria um bolo de mané pelado? Não, não sei, não. Só o vestido. Não sei, não. Não, vestido com a capa do bolo. Não, não. Esse nome é exótico. Glacê, essas coisas. Esse nome é exótico, eu estou fora. Mas esse aqui é pelado, não tem cheio, não tem nada. Não, esse nome é exótico, eu estou fora. Mas possa ser que você... Bolo de tapioca. Já comeu, mas não sabe o que é. Não. Bem provável. Aqui, amigo, deixa eu lhe dizer, ele é um bolo fofinho por dentro e tem uma casquinha por fora, crocante. É feito com massa de mandioca. Você já comeu, já caiu na mandioca? Não. Não como nada de mandioca? Eu vou cair na mandioca. Não, menino, esse cara, deixa o tamanho. Você come alguma coisa que tenha mandioca, já comeu na mandioca? Não sei, faria que mandioca. O urso, você já comeu mandioca? Você já viu algum urso comendo mandioca? É para eu responder ou não? Responda. Mas você comeria uma mandioca? Não, ele nem de brincadeira. Alguém da banda se habilita? No nome exótico. Exótico. Próxima produção, você coloca de onde veio essa comida para eu também não ser pego de surpresa aqui, não é? Porque eu também nunca comi, né? Me ajude. Nunca caí num buraco quente, nem no mané pelado. Produção, me ajude. Né? Ô? Esse aqui foi pesado. Nunca caí num buraco quente, nem no mané pelado. E você? Ah, ele. Também não, né? Vamos de música? Vamos embora. Samba Tratona, o Foco da Atitude. Samba Tratona, o Foco da Atitude.